Chuliminha ficou sambando de um lado pro outro, meio que girou, voltou pra câmera, não sei se ele já tava por ali ou não. Não, mas velho, velho, olha bem a minha voz, tô nervoso. Voltado, voltado, voltado. Sério, sério, agora eu confio. Ô gente, agora ficou nervoso, ficou nervoso, pode votar, confirmado. Se eu votar, só falar que é um perfil bem recente, tá? Porque a hora que eu desci, o BG tava ali nas cobras vivo, então é bem recente mesmo. Gente, não sou eu dessa vez, ó. Isso é bem recente, mas o Liminha veio de lá já tem um tempo já. Então, mas ó, o Liminha veio da direita e subiu, né, a esquerda, só que o que não tinha acontecido foi Pathy e Gluto, porque eles tavam de direita. Pô, eu tô nervoso, eu tô nervoso, ele pegou o ar, velho. Eu tô aqui na direita, aqui, o Tomarroco tá no fundo da navegação. E Mia, eu puxei pelo meme, velho, mas foi mal, velho. A Bruna também tava ali. Tem dois ainda.